Uma nova aliança no servidor surgiu entre eu e a Duda Porém ela não está forte o suficiente para derrotar o Player Misterioso E além do Player Misterioso também temos uma criatura solta Tem uma pessoa que conhece essa criatura e também conhece o Player Misterioso de outra dimensão Vamos precisar da ajuda dela pois uma guerra está prestes a surgir Muitas batalhas nos esperam e vamos ter que ganhar todas elas Tá Duda, a gente agora começou a aliança, a gente está bem forte e tudo Vai ser mais fácil a gente combater o Mukha, só que eu quero aumentar o nosso poder de fogo Como assim aumentar o nosso poder de fogo? Então, quanto mais pessoas a gente tiver aliadas a gente contra o Mukha, é melhor para a gente, você não concorda? Concordo, mas quem você está pensando em chamar? Tem que ser uma pessoa muito confiável, uma pessoa que a gente consiga confiar ao ponto de, sei lá, mostrar as nossas bases secretas também E tem uma pessoa em específico que eu sei que vai ser muito útil para a gente Tá, mas quem vai ser confiável a esse ponto? O Fenton, o Tuguin, quem? Então, o Fenton, ele sempre some direto e o Tuguin estava roubando todo mundo A pessoa que eu quero chamar, ela é o Amazing Como é que você está, meu querido? Faz um tempinho que a gente não se vê E aí, meu drag, tudo bom, mano? De boa, de boa Então, Duda, te apresento o Amazing, Amazing, te apresento a Duda Olá, tudo bem? Você é a viajante de mansões que ele me contou? Exatamente, e aí, você é o Amazing? É, eu acho que é o que me falam É, o Amazing está sumindo durante um tempinho, eu falei para você Agora que ele voltou, ele é a pessoa que eu te falei que vai ser ideal para chamar para a nossa aliança, Duda Então, o Amazing, é o seguinte A Duda, recentemente, foi roubada Quer explicar para ele, ô, Duda? Então, Amazing, eu tenho uma luneta Como eu pedi outra dimensão, eu preciso dessa luneta Para minha sanidade não ficar baixa E o Muka roubou minha luneta O que? Mano Eu achava que esse negócio de Muka Azul tinha alguma coisa errada Mas eu não achava que era tanto Eu acho que realmente deve ter alguma coisa de maldade muito errada É, o que eu te falei O Muka, ele toda hora está falando mentira Ele mente comigo Deve ter ouvido falar alguma coisa da Duda Sobre a luneta dela, assim, importante, etc E acabou influenciando ele roubar Enfim, a Duda, graças a Deus, conseguiu recuperar ela E, cara, a gente quer botar fim nisso Botar fim nas maldades do Muka E por isso a gente está fazendo essa aliança E a gente precisa da sua ajuda para isso, velho Olha, eu posso até ajudar vocês Mas com uma condição, Mandrake Principalmente sua Hum... Tá, pode falar, gente Faz tudo, não faz não, Duda Exatamente Então, vamos lá Já que você está com todos os meus itens Meu pico, minhas armaduras de netherite Tudo mais Eu quero pelo menos o meu tridente Poseidon de bola É só isso que eu quero Ó, eu vou devolver Mas o trato é o seguinte Eu devolvo o tridente do Poseidon Mas a massa encantada é minha Tá bom, então Você já está com todas as minhas coisas mesmo, Mandrake Já pegou tudo o que é meu de poder Tá aqui, ó Isso aí é seu O que é uma maçã pra quem já foi roubado? Isso aqui é meu, é Isso aqui vai... Você vai ver pra que isso aqui vai ser tão bom assim Mas ó, galera É o seguinte Agora que a gente está nessa organização juntos A gente tem que pensar no nome E também Ninguém pode saber que a gente está nessa organização Ninguém pode saber que você é o Amazing Que você é a Duda Porque eu, eu não sou Simplesmente o Mandrake Mas vocês também vão ter que estar junto comigo nessa E vão ter que se tornar os players mascarados aqui do servidor Então estejam preparados pra essa missão Vem aqui comigo Porque eu vou levar vocês pro nosso covil, entre aspas Cadê, gente? Pode subir aqui, véi Vem Estão demorando demais Pera aí, pô Estão chegando, calma Se o lugar aqui é mal longe? Pronto Aqui que vai ser o nosso covil Então, isso aqui é uma base secreta que eu fiz Secreta não Ela não é tão longe assim Mas ela é 100% protegida Tem guardas aqui Tem muralhas e tudo Não, mas isso O que é isso aqui? Ah, isso? É, então Duda Da mesma forma que eu te apresentei pro Amazing Eu te apresento agora o Mukha Na verdade Esse é o Mukha O Mukha O Mukha? Ah, o clone do Mukha Que você tinha me falado É, esse é o clone que eu fiz dele Com o DNA dele Inclusive Eu consigo fazer até um clone seu, cara Tava parando pra pensar esses dias atrás aí Ah, não, obrigada Isso aqui Ah, e esse daí Pode explicar pra ela mesmo Faça as ondas Ah, esse aqui é o diamante roxo A joia que basicamente Tá amaldiçoando todo mundo Tá amaldiçoando tanto eu quanto o Mendraque Porque ela tem ligação com Uma bruxa misteriosa Que me segue desde muito tempo atrás E agora ela voltou E tá perseguindo tanto eu quanto o Mendraque É, é aquela criatura lá que eu te falei, Duda Então, ó Fica preparada Porque ela pode querer te assombrar De algum jeito ou outro Porque se ela ver que você tá junto com A gente nessa Ela vai querer te provocar Eu não trouxe vocês aqui Nesse objetivo de mostrar isso daqui Não, 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 não Eu tenho aqui nas minhas mãos Dois crânios de esqueletos Da mesma forma que eu tenho Esse daqui também Que eu peguei lá no baú do Amazing Mas enfim Meu Deus, cara Tem essas Quem que você não pegou, meu? Tem essas duas cabeças aqui, cara Escolham suas máscaras E vocês tem que guardar ela Igual a vida de vocês agora Escolha a preta É, eu fico cabraca não O que me resta É isso, então Tô aqui Toma aqui Usem ela E também vocês vão ter que usar Essas roupas agora É isso, galera Pronto A gente tá preparado Pra combater o Muka, velho O que vocês acharam Do uniforme que eu preparei pra gente E das máscaras? Achei incrível Só não gosto dessa cor É, eu também não gosto dessa cor E da mesma forma que nós três não gostamos dessa cor O Muka também não gosta E a gente não pode ver os gostos dele, né? Pois é, exatamente Faz sentido Então, por ele odiar a laranja A gente tem que, sei lá Eu pensei em a gente se chamar Já que, tipo, a gente tem que ter um nome, né, cara? A gente tá um trio aqui Uniformizado, massa A gente tem que ter um nome E eu tava pensando em se a gente chamasse De organização laranja Não, o nome é muito grande, Mendraque Eu acho que a gente tem que se chamar só Organização L Pelo menos é uma sigla Fica bonitinho E a gente pode até fazer códigos com isso Ah, é, eu acho que é melhor mesmo Organização laranja é muito grande Beleza, então Então a partir de agora Nesse exato momento A gente tá começando A organização L Então estejam preparados Pra tá enfrentando Tanto a criatura misteriosa Tanto o Muka Principalmente o Muka Com máscaras no rosto E uniformizados Nós estamos preparados Para começar a organização L Mas precisamos de uma base Para os três fazerem pesquisas Sobre as criaturas E os players que estão aqui Então pra isso Teremos de voltar ao vale Onde será uma missão muito perigosa Para conseguir os materiais necessários Para a nossa futura base Chegamos aqui então no vale Agora a gente tem que tomar cuidado Com o seguinte Se tiver pessoas por aqui Observando a gente A gente tá ferrado, galera Eles vão vir pra cima da gente Com tudo Então dê uma observada aí Que eu vou pegar aquele cavalo ali, velho Na moral Pera, deixa eu dar uma olhadinha aqui Ih, mendra Que problema Problema, problema Você tá vendo? Tô vendo a base, hein? Que problema Eu tô vendo, tô vendo Hum, temos dois meliantes ali Conversando E eles estão Um netherite Cara Quem tá ali? Se eles pegar a gente mascarada Provavelmente é o Tex E o Flock Pelo que eu vi É sério? Os dois estão lá? Eles estão na sua parte E eles estão atrás do monstro Putz, o pior Que a gente tem que ir pra lá Pra pegar os nether De algum jeito, velho Ih, agora O que a gente vai fazer? Eu acho que eu já sei Eu acho que eu já sei Pode ser uma boa ideia Vamos lá Seguinte Duda Você vai ter que pegar Os materiais agora Sozinha E eu e você, mendra Que a gente vai ter que Enfrentar os caras, velho Porque se eles verem A gente mascarada Eles vão querer atacar Na hora É, então Então fala o seguinte, Duda Eu peguei esse cavalo aqui Esse cavalo é do Tex Ele vai ficar bem bravo Se você ver isso aqui Mas esse cavalo a partir de agora É nosso, Rodolfo Ó, pega esse cavalo Na hora que a gente entrar Em combate com os caras Que você vê que a gente Tá batalhando com eles Você corre que nem louca E pega os itens Tudo que a gente precisa É quartzo, concreto, laranja e vidro Tá bom, tá bom Pode deixar então Fechou, toma muito cuidado E aí, Amis Agora tá preparado? Pega todos os itens Inclusive eu vou deixar Esse aqui na mão Por precaução Eu acho que eu tô Ó, se liga O que eu tenho aqui De arma secreta Boa, cara Cara, agora que eu pensei também Eu tinha os totens Da imortalidade Na minha base secreta Mas não vai dar tempo De pegar A gente vai ter que ir sem Vamos ter que se garantir Então, Mendra Que vambora Então vamo 3, 2, 1 Duda Na hora que a gente entrar em PvP Você pega os itens Vamo, Amis Vambora É, Poké Boy Bom, você vai ter que fazer Uma base futuramente Né, meu querido É, eu tô atrasado já Faz uns 2 meses Que eu não tenho nada Aqui no servidor Verdade, eu Mas você quase não faz nada Poxa, os caras atirando aqui Que isso Que isso, Flocking Cara, eu já vou chegar Daquele jeito nele já, velho Na moral Chegamos 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 Caraca, eles tem vamo Já é difícil também Tem Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem, tem Sai, sai, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai, sai Sai, sai Nossa, caraca, velho Eu coloquei água aqui Tem que fugir Tem que fugir Tem que fugir Tem que fugir Peguei o Flock Peguei o Flock Peguei o Flock Pera aí, eu vou dar uma corrida aqui Vou dar uma corrida aqui Pies Não Pera aí Tá, deixa eu tentar Dar uma distraída deles aqui Ai, mano Pega Pok1, Pok1 Pera aí, não vai matar não Não vai matar não Não vai conseguir O Tex tá vindo atrás de mim Eu tô acertando uma nele, velho Beleza, beleza Beleza Pega ele Ele vai fugir, ele vai fugir Aqui, o outro voltou Outro voltou Caraca, tá vindo os dois de você Tá, tá vindo Pera aí Pera aí Tô chegando, tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Eu tô fugindo com o tridente Pera aí que eu vou ter que ir pra água também agora Ah, eles não conseguem me pegar Opa, cheguei na água Cheguei na água Cheguei na água também O Tex tá Acabei de deixar o Tex Vou atacar ele Vou atacar ele com o tridente Toma 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 Caraca, velho Na água eles não aguentam não Na água eles não vão aguentar a gente não Começou a chover Chuma, chuva, chuva Agora vocês estão ferrados, velho Agora aqui tá no nosso terreno, velho Agora quem manda é a gente Mano, eu tenho o tridente de possedo Se eu acertar o meu raio na cabeça Esse cara morre É Putz, pior que a verdade Cadê eles? Achei Achei o Tex Achei o Tex Agora eles estão ferrados A gente vai voar por aqui, velho Acertei o raio no Flock aqui Boa Eu vou te ajudar, Flock Eu vou te ajudar Vou pegar ele pelas costas Peguei ele, peguei ele Aqui, eu vou pela frente Aí, tô atacando ele Pô, os caras estavam me atacando tudo junto Pera aí, deixa eu ir lá Vai, vai, vai Tá indo os dois, tá indo os dois Eita, esse estrovão Esse estrovão Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Vou tacar o Flock aqui neles agora Toma Ah, esse danse é muito forte, velho Ele vem dando minhas costas Meu Deus, velho Ele tá acertando o raio, e tu? Aham, ele jogou uns três já Eu vou morrer Não, não, não Corre, Flock Corre Calma, calma, calma Se protege Vai me matar, velho É só investida, velho É só investida Agora de cima Toma Eu tenho besta de rajada, velho Eu consegui acertar três foguetes dele de uma vez, velho Cadê, cadê, cadê Perdeu de vista Cadê ele? Sumiu Cara, será que a Duda já conseguiu pegar os itens, velho? Cara, não sei, velho Ela tem que aparecer Ela tem que dar um sinal pra gente E agora? Agora ferrou, agora ferrou, velho Agora ferrou Ai, consegui fugir pelo céu Vai, vai Caraca, tô sendo focado Tô sendo focado, tô sendo focado Tô sendo focado Cadê você, meu Drac? Pera aí Calma aí, calma aí Consegui fugir Dá pra voar Com chuva, com tridente Ninguém arruma nada, velho Tá, pera aí Cadê você, meu Drac? Pera aí, eu vou te encontrar Vou te procurar Tá os dois, tá os dois aqui Boa Cheguei, cheguei, cheguei Cara, cadê a Duda, velho A Duda, achei a Duda A Duda tá no cavalo Ela acha que ela já conseguiu os itens Vou ir nela, vou ir nela Segura eles Segura eles Segura eles Segura eles Amazes, amazes, amazes Vem, vem, vem Distraí eles, distraí eles A Duda tá indo Eu acho que a Duda tá voltando pra montanha Pera aí Que eu vou ter que... Mano, vou ter que... Sai voando com tridente Sai voando com tridente Que eles não vão saber pra onde a gente foi Eu vou ter que usar Eu vou ter que usar o atalho aqui Ai, meu Deus Cara, toma cuidado nas montanhas Na montanha começa a nevar Não tem como a gente mais usar o tridente tão bom assim Pois é, percebi isso agora Mas eu consegui subir na montanha de boa Tá, eles não estão me vendo Cadê, querê, querê Tá, vamo embora, vamo embora, vamo embora Vamo, 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 vamo É agora Ali, ó, ali, tá a Duda ali, ó Beleza Ô, Duda, conseguiu, conseguiu, conseguiu tudo? Consegui, vocês conseguiram disputar ele? Tá, a gente conseguiu Cara, essa chuva chegou numa hora boa Tô sim, velho Mas esse tridente foi um trunfo, velho A gente conseguiu voar com ele, mano Ninguém aguentou isso, velho Não, o melhor não foi isso O melhor foi o meu possedo Dando raia na cabeça deles, velho Cara, é sério A gente tinha que conseguir arrumar Uma ferramenta dessa pra Duda Porque, Duda, isso aqui ajuda muito, velho Se a gente misturar com maçã encantada ainda Meu Deus do céu Mas tá, agora vamo pegar esse material Que a gente pegou tudo E vamo voltar pro nosso covil, velho Vamo embora Eu até soltaria o foguete pra comemorar, mas... É, não, vai chamar atenção Vai entregar onde a gente tá Vamo lá Ai, rapaziada Conseguimos ganhar, velho Chama nos fogos, velho Na moral Duda, como é que foi? Foi fácil até pegar os itens lá? Véi, não foi Eu comecei a escutar tridente Eu falei, meu Deus Estão perto de mim Mas daí eu vi você Lonjão É sério que deu pra escutar isso? Caraca, velho Eu fui muito perto, Mandrake Poderiam ter pego ela, velho Ainda bem que ela conseguiu aquele cavalo Inclusive, você nem trouxe ele pra cá A gente poderia ter trazido ele pra cá, hein É verdade Ele era laranja, né Hum, ele é um pouquinho rápido Tá, mas enfim Depois a gente volta um dia pra buscar ele Ó, vamos começar então a fazer agora a nossa organização, mano Então, Duda Pega um baú Já vai colocando os itens E tudo certinho aí guardado E é isso, cara Agora sim A gente vai ter uma progressão maior ainda E a gente vai mostrar pro Muca Quem é que manda aqui no União Beleza Pode soltar os fogos agora, Maisy Porque tá finalmente finalizado A Arena do Sul Laranja Agora tem o local certinho E vamos lá dentro, mano Porque tem muito espaço pra gente fazer muita coisa lá E aí vocês já estão com ideias do que vocês querem fazer, mano Porque dá pra cada um ter uma sala muito maneira aqui dentro Cara, eu acho que dá pra fazer uns bagulhos muito doidos Principalmente pra estudos, ô Mandrake E também dá pra fazer umas salas onde a gente pode guardar as evidências contra o Muca Pra usar contra as faquezas dele O que você acha? Sim, sim Dá pra fazer muito isso E também a gente tem que fazer algum meio de proteção Vocês têm alguma ideia do que a gente pode fazer? A gente pode fazer alguns boss, eu não acho Aqui, protegendo a gente Parando pra pensar Eu tive meio que uma ideia Eu já fiz o Behaler Que deu certo uma vez E eu acho que dá pra fazer uns bosses realmente aqui de cada lado Aqui desse meio da torre Dá pra colocar uns bosses pra proteger Mas dessa vez um boss que realmente vai proteger a base Dá pra gente ver Nossa, achei muito hype, cara Na moral, ó A gente, ó Aqui nessa sala de baixo Acho que a gente pode fazer, sei lá Uma sala de estudos mesmo Da gente, sabe? E aqui em cima A gente faz nossas salas pessoais Onde a gente faz nossos próprios objetivos E assim vai, tá ligado? Porque olha, cara É muito, muito espaçoso aqui dentro, velho Muito espaçoso Ainda tem mais andar lá de cima Que a gente ainda nem fez o elevador, cara Na moral Mas e aí, galera Estou orgulhoso? Eu tô muito orgulhoso Nossa, isso é louco Eu achei da hora demais isso aqui, velho Nossa, eu tô muito ansioso Principalmente porque a gente vai fazer aqui depois, né, Mandrake? Imagina, cara Isso é incrível Sim, velho Maravilhosa Nossa, mas agora só vamos Foi o início, então Dessa nossa organização Contra o Muka E vamos que vamos, rapaziada A gente vai terminar Com o caos que tá acontecendo no servidor Isso Pois A união faz a força E vamos, rapaziada